Jornal da Cidade Olá, tá tudo bem por aí? Então vamos juntos para mais uma edição que começa agora com os seguintes destaques. Alta do IOF, entenda como o reajuste que vai afetar o seu bolso permitirá uma arrecadação extra de 2,14 bilhões de reais para custear o novo Bolsa Família. O país tem menos de 10 mil casos de Covid em 24 horas pela segunda vez no ano. Atlético e Palmeiras começam a disputa por uma vaga na grande final da Libertadores da América. Tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Terça-feira, 21 de setembro. Nós voltamos já já. Sabia que fazendo seu plano Pax Carvalho você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação. Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região. Ligue agora mesmo. 3822 4050. Plano Pax Carvalho. Tradição que gerou confiança. Entrou em vigor nesta segunda-feira a alta do IOF. Com a mudança, ficará mais caro o crédito para famílias e empresas. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro eleva a alíquota para pessoas jurídicas de 1,50% para 2,04%. Já para pessoas físicas, a alteração recai sobre os 3% anuais, que passam a vigorar com a taxa de 4,08%. De acordo com o governo, o aumento no tributo permitirá arrecadação extra de R$ 2,14 bilhões para custear o novo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil. Entre as operações de crédito que encarecerão a partir desta segunda estão o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito pessoal e os empréstimos para empresas. A mudança valerá até 31 de dezembro. O Brasil comunicou 7.800 casos de covid-19 nesta segunda-feira. Foi a segunda vez no ano que a atualização diária ficou abaixo de 10 mil infecções. O total de casos passa de 21,2 milhões desde o início da pandemia e a média móvel está em 34.400 registros na última semana. A atualização do painel CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, adicionou 203 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas. O país acumula 590.955 vítimas do novo coronavírus, com média de 556 óbitos diários. Palmeiras e Atlético começam a disputar nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, a semifinal da Copa Libertadores. O duelo marca o encontro das duas melhores campanhas da primeira fase da competição. O Galo terminou com 16 pontos, enquanto o Verdão fez 15. A partida de volta será em Belo Horizonte, no Mineirão, na terça-feira que vem. Atual campeão, Palmeiras eliminou a Universidade Católica do Chile e São Paulo nas fases anteriores desta edição. Já o Galo chega à semifinal com moral por ter eliminado Boca Juniors e River Plate. A temporada atleticana foi perfeita até aqui. É o líder isolado do Brasileirão e tem também a semifinal da Copa do Brasil pela frente. Na outra semifinal da Libertadores da América, o Flamengo enfrenta o Barcelona. O primeiro jogo será amanhã no Equador. E agora a previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. As informações do Instituto Climatempo mostram que a quarta-feira em Labras terá sol, com aumento de nuvens de manhã. A temperatura ficará entre a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. São esperados 5 milímetros de chuva no período da tarde. À noite, o tempo fica aberto. Rajadas de vento a 27 quilômetros por hora e a umidade do ar chega aos 33%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade desta terça-feira. Amanhã a gente se vê por aqui novamente. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho